E olha só a audácia desse ladrão ainda não identificado que em plena luz do dia furtou uma bicicleta em frente a uma casa de carnes no centro da cidade, a casa de carnes Barra do Prato. Olha aí gente, as imagens. Veja como podemos ver aí nas imagens de uma câmera de segurança divulgadas pela internet, o ladrão que estava vestido com uma camiseta preta e um short estampado verde chega tranquilamente como se fosse o dono da bike. Ele olha dentro do estabelecimento minutos antes do furto e depois de montar na bicicleta, vejam aí as imagens, ele vai montar tranquilamente na bicicleta, depois de montar sai rapidamente do local. Olha só, a polícia militar, gente, diante dessas imagens de tantas outras, né, que a gente observa pela internet e vê no dia a dia, a polícia reforça aí a importância de todos nós termos mais cuidado no momento em que formos estacionar qualquer tipo de veículo, visando dessa forma dificultar a ação criminosa desses bandidos.